E aí galera, gamers do BIM, beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês Playstation 5 novamente, eu sei que eu tô falando muito aqui de PS5, mas é porque essa semana, caras, essa semana vai rolar um evento da Sony e rumores tinham saído aí já há vários dias e se confirmou, anteontem na verdade, a Sony confirmou no Twitter através de um vídeo com essa imagem aqui que vocês estão conferindo que eles vão fazer um evento no dia 4 de junho às 17 horas do Brasilia e esse evento vai ser o evento pra transmitir coisas do Playstation 5, além de, eu acredito, jogos e outras coisas importantes, acredito que eles vão revelar a data de lançamento também, pelo menos eu espero, não sei se eles vão revelar o console em si, eu espero muito que eles mostrem, mas não sabemos ainda, né? Eles já revelaram essa imagem que vocês estão vendo, que eu coloquei na TV e cara, eu fiquei muito ansioso porque finalmente vamos ver coisas do Playstation 5 e somente do Playstation 5, não coisas com o PS4, é somente PS5, cara Então daqui pra frente, dia 4 de junho, a gente vai ver coisas para o PS5, como jogos exclusivos, jogos de pares, inclusive, aparentemente, coisas também bem bacanas para o futuro da plataforma, né? Quem sabe coisas de retrocompatibilidade também, tá? Inclusive eu queria falar sobre o meu microfone, tá com essa esponja aqui, meia comida, mas não se preocupem não, tá? É porque eu tive que cortar aqui pra fazer uma outra coisa, não deu muito certo, eu só estraguei a esponja, mas pelo menos aqui na frente tá funcionando O que eu quero falar nesse vídeo aqui é um rumor que um cara também falou, esse cara, junto com outros, tinha falado aí várias coisas que iam rolar nesse final de mês e começo de mês de junho, tá? E eles acertaram muita coisa, primeiro que eles falaram que ia ter a Playstation Magazine, depois falaram que ia ter o evento da Sony, e eles acertaram, cara Essas pessoas acertaram sobre o evento da Sony, a Sony confirmou dia 4 de junho, inclusive tinha comentado que o rumor comentava um evento entre o dia 4 e 6, e de fato rolou E justamente essas pessoas estão falando sobre o que vai aparecer no evento, leve isso tudo como rumor, não leve como confirmação, obviamente, não tem nada confirmado Mas já dá pra gente ver, pelo menos, se isso aqui se confirmar, que realmente vai ser um evento muito bacana, e que o Playstation 5 promete muita coisa, cara Eu tô realmente bem empolgado, olha só, uma das coisas que eles comentaram que vai ter nesse evento no dia 4 de junho É que a Sony vai revelar, anunciar jogos exclusivos da Capcom, da Konami, da Coitecmo, da Atlus, Square Enix e Bethesda São jogos exclusivos, exclusivos dessas empresas, o que isso quer dizer? Que essas empresas desenvolveram jogos exclusivamente para o Playstation 5 Mas aí você pensa, pô, são empresas story parties, né? Elas não fariam isso? Sim, fariam, isso já aconteceu Por exemplo, o Bloodborne, Bloodborne que é da From Software, que é uma empresa que já trabalhou com empresas story parties, né? Com outras empresas, Dark Souls, por exemplo, e ela acabou lançando um jogo exclusivo para o PS4 Então a Sony tem esse poder, não de poder de, meu Deus, só ela consegue, mas ela consegue chamar a atenção das empresas Porque ela tem exclusivos que mostram números muito bons para você fazer um game para a plataforma da Sony E ela chega na empresa e faz um acordo, então é muito fácil para ela, né? Então isso seria uma coisa que iria rolar nesse evento da Sony Outra coisa que eles falaram é para a gente esperar jogos de Studios Second Party Que não são First Party, que seria basicamente... Olha só, First Party são empresas que fazem jogos exclusivos Second Party são empresas que fazem jogos para múltiplas plataformas, beleza? Então as empresas que eu citei agora há pouco não são empresas da Sony Não são empresas First Party, mas fariam jogos First Party, ok? Somente para o PS5 E no caso aqui ele também fala para a gente esperar muitos outros games de outras empresas Que seriam jogos de múltiplas plataformas, mas que seriam revelados nesse evento Seriam jogos que também viriam para o Playstation 5 Então é para a gente esperar muita coisa além dos jogos exclusivos O que é muito bom também, né? A gente vai ver jogos de outras empresas para outras plataformas Para todo mundo poder jogar Aqui também diz que a Naughty Dog e a Sony Santa Monica estariam com jogos novos sendo desenvolvidos E que eles iriam revelar nesse evento Eu acho isso uma possibilidade bem grande Primeiro que a Naughty Dog normalmente quando está terminando um jogo Ela já começa a desenvolver outro, seja em pré-produção, seja já fazendo um trailer Ela sempre costuma revelar um game quando está finalizando outro É normal, aconteceu isso no Uncharted 3 que eles revelaram o The Last of Us Part 1 Que eu ia dizer, mas revelaram o The Last of Us No final do The Last of Us revelaram o Uncharted 4 No final do Uncharted 4 revelaram o The Last of Us Part 2 E agora, já está perto de lançar o The Last of Us Part 2 Eles certamente vão revelar um próximo game que eles vão desenvolver Que deve ser lançado daqui para uns 2, 3 anos também Então, não é anormal a Naughty Dog fazer isso Junto mesmo também com a Sony Santa Monica Ela também costuma revelar alguns games assim Apesar de que a Sony Santa Monica costuma revelar um game com um período maior entre outros Agora, a World War foi lançada em 2018 Até agora não sabemos nada do Sony Santa Monica Certamente ela está desenvolvendo alguma coisa E vamos saber provavelmente nesse evento também Então, Naughty Dog e Sony Santa Monica com games novos a serem revelados nesse evento Outra coisa que eles falaram aqui é que teríamos o Horizon Zero Dawn 2 também E a descrição que ele dá é bem bacana, olha só, abre aspas Horizon Zero Dawn, na verdade ele coloca aqui Horizon 2, né? Porque o Zero Dawn não seria o nome do jogo, né? Porque o Zero Dawn só foi o primeiro jogo A Sony já falou um pouquinho sobre isso, enfim Horizon 2 possui gráficos super impressionantes Ninguém está pronto pra isso É um visual realmente surpreendente Será lançado em 2021, fecha aspas Esse final aqui de ser lançado em 2021, eu não acredito tanto Apesar de que o Horizon Zero Dawn foi lançado há muito tempo Se eu não me engano foi em 2017, né? Eu não tenho certeza E faz bastante tempo, né, cara? Certamente eles estavam desenvolvendo já Quando o jogo foi lançado ou próximo de ser lançado Assim como outras empresas fazem Então, de 2017 pra cá São 4 anos 2017, 2018, 2019 e 2020 São 3 anos, na verdade Então é um tempo bastante grande aí pra já estar com o game na metade ali E o próximo de ser finalizado, né? Até porque se for um Horizon 2 Eles não vão desenvolver o game do zero Ele já tem muitas coisas prontas E é só montar a história E sair montando todo o cenário Toda a história que é assim, etc Então é muito mais rápido Também é dito aqui que teríamos o teaser do Homem-Aranha 2 Isso aqui eu acho que não vai rolar Porque Pelo menos a Insomany Games falou Que eles não estão desenvolvendo nada Eles negaram Mas Tem muita coisa que rolou Recentemente de rumor Que a Sony negou Que a Nordog negou Que outras empresas negaram E depois eles vieram Voltaram atrás e confirmaram Então Eu acho que eles terem negado recentemente Pode ter sido uma estratégia Tipo a Marvel fez no cinema Ah O Ultimato, né? O Endgame não vai ser o nome do filme Então vocês erraram Depois eles revelaram que era Endgame mesmo Então É meio que pra esconder Tirar a atenção da galera E depois revelar E opa Olha só Era isso mesmo Então pode ser que seja Mas eu tô meio com o pé atrás Nessa informação aí De ter um teaser do Homem-Aranha 2 Mas vamos ver, né? Eles também falaram Que teria um novo jogo da Marvel Se não anunciado Que seria bem bacana Porque vai começar a juntar Esse universo Coisa que eu já falei Há muito tempo atrás no canal Que a Marvel tem essa ideia De criar um universo Nos games também Eles também falam Que Half-Life Alyx Será lançado para o PSVR 2 Que seria lançado Então Essa informação Acredito que pode ser Até verdade, né? PSVR 2 É uma possibilidade bem grande Eles também falam Que a Sony vai reviver IPs do Playstation 1 O que seria incrível Que tem muita IP Lá no Playstation 1 Que a Sony meio que abandonou E seria muito bacana voltar Inclusive, seria muito bom Que fosse o Syphon Filter Estou bem empolgado Para que isso role Quem sabe, né, cara? É um rumor que já vem rolando Há alguns anos Faz uns 2, 3 anos Que eu falo sobre Syphon Filter aqui Que a Sony está Com alguns estudos envolvendo Rumores saem Vazamento sai aqui Ali A Sony esconde Talvez role agora, cara Imagina a Syphon Filter Voltando no Playstation 5 Meu Deus do céu, cara Por fim, eles dizem Que a Sony vai anunciar Mais games para o PC Seriam eles Dreams The Last Guardian Gravity Rush Grand Turismo E mais Então eu acredito Que a Sony vai sim Fazer isso Porque ela está Fazendo isso já Death Stranding Foi um jogo que Trouxe bastante Controversa Informações saíram Aqui no site Já não era mais exclusivo Já não tinha o título De exclusivo Nos trailers Nem na capa do jogo Eu trouxe o vídeo Para vocês Muita gente se revoltou Não, é um jogo Exclusivo sim Não era exclusivo Mas Death Stranding É um exemplo Os jogos também Da Quantic Dream É um exemplo disso E aparentemente A Sony vai trazer Mais games para o PC também São jogos que fizeram Muito sucesso Mas jogos meio antigos The Last Guardian Gravity Rush Grand Turismo Dreams São jogos muito bons Mas não é Por exemplo Jogos triple A's Do alto escalão Da Sony Eu diria Tipo Uncharted Eu acho muito difícil Eles lançarem Uncharted 4 Ou um The Last of Us Ou um God of War Para PC Eu estou querendo Meio classificar Os exclusivos Dentro dos exclusivos Da Sony Enfim Mas basicamente É isso Como eu disse Para vocês Esses rumores Vieram de pessoas Que tem acertado Coisas da Sony Mas levem como rumor Por enquanto Não tem nada confirmado O lado bom da história É que saberemos Em poucos dias Já na quinta-feira Dia 4 de junho Saberemos aí Coisas desse evento Que vai ser maravilhoso Com certeza eu vou estar acompanhando Não vou fazer live Mas eu vou estar assistindo ao vivo E anotando as informações Para trazer um vídeo Logo em seguida Mega completo Com todas as informações Trailers Tudo que foi revelado Nesse evento Beleza? E aí depois Claro vão ter outros vídeos Comentando separadamente As informações De cada jogo Que foi revelado Cada coisa ali Que foi dita Então é isso Comenta aqui embaixo O que vocês esperam Desse evento Ainda essa semana Deve ter outros vídeos Falando sobre o Playstation 5 Sobre The Last of Us Ou qualquer outra informação Do mundo dos games Fiquem ligados aqui no canal Mas eu quero saber A opinião de vocês Sobre esse evento O que vocês esperam Algum exclusivo Alguma franquia nova O que vocês querem ver Desse evento da Sony Dia 4 de junho As 17 horas A hora de Brasília Anota aí Então eu vou ficar sempre falando Dos vídeos Essa semana Porque certamente Vai ser um evento Muito importante Para a Sony E para o mundo dos games Porque vai ter muita coisa Sendo revelada No Third Party também Inclusive o novo COD Cara, vai ser muito louco Eu vou ficando por aqui Um abraço Fiquem com Deus, galera E fui Valeu! Vem, Siphon Filter Só vem, Siphon Filter Por favor, Sony Revela o Siphon Filter Obrigado Demais Vem, Siphon Filter Vem, Siphon Filter Vem, Siphon Filter